Parece que um tempo como esse, ouvindo o som da chuva, faz a gente refletir um pouco mais, né? Claro que faz. Tem gente que acha que chuva é só precipitação de água, mas é muito mais do que isso. Quando tá chovendo, parece que a gente tem uma natureza de parar um pouco pra pensar na nossa vida, pensar na nossa história. E hoje vocês vieram aqui nessa preparação de Deus pra celebrar essa história. Que se conheceram de uma forma que era pra acontecer. Esse rapaz foi fazer um serviço lá. Era pra ir uma outra pessoa no seu lugar, mas de repente você estava lá. Se encontraram. Se encontraram. E ele me falou com o passar do tempo, no que ele me escreveu, Cíntia, que ele já descobriu que era pra ser. Teve um sentimento diferenciado. Até porque a gente não sabe exatamente quando o amor aparece. A gente não sabe. Mas ele chegue pra você e chegou numa hora bem oportuna. Numa hora importante. E hoje vocês vieram nesse jeito tão especial, natural e muito real. Pra celebrar um novo ciclo na história de vocês. Um novo ciclo. E parece que a celebração de amor, ela reforça a nossa humanidade, né? A gente é mais humano quando a gente celebra o amor. Até porque coisas não celebram o amor, né? A gente não vê cadeira celebrando o amor. Não vemos altares celebrando o amor. Pessoas celebram o amor. É a nossa condição de pessoabilidade. Quando a gente celebra o amor, parece que a gente é mais pessoa. E hoje vocês vieram aqui pra reforçar essa condição de pessoabilidade. É como se a gente percebesse que a gente é importante pra alguém. E esse é um prazer que Deus dá pra gente. Ser importante pra alguém. Pra vocês o amor não foi só externo. Não foi só uma beleza. Foi um valor de dentro pra fora. Pra construir uma história.